Pessoal, conforme eu tinha comentado esses dias, a gente vai bater um papo hoje sobre offset. O offset hoje em cirurgia guiada talvez seja a questão que mais seja o calcanhar de Aquiles da cirurgia guiada. A maior dúvida que nós temos hoje na cirurgia guiada, nós temos não, quando cada um que começa, todo mundo que está iniciando o processo de cirurgia guiada, sempre gera essa dúvida. O que é offset? O que não é offset? Como é que eu calculo o offset? Então, eu resolvi fazer essa live de hoje justamente por conta disso. Muitos colegas acabam me mandando mensagem e falam assim, Max, eu não estou conseguindo entender. Eu fiz um curso de credenciamento, mas eu ainda me perco nessa questão do offset, se eu tenho que calcular, calcular sim ou não. A primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte, vamos mudar esse nome, offset, o offset em inglês. Fala, Guelman, beleza? Tranquilo? Boa noite, grande abraço aí para você. Estamos lá no YouTube também. O offset, eu costumo falar que eu brinco que é o monstro do offset. Por quê? Porque muita gente tem dúvida de como entender o offset. Como entender isso? Deixou só aqui. Dois minutos. Pessoal, tem um link aí nos comentários, tá bom? É o link do nosso webinário, que vai ter dia 28, o webinário sobre cirurgia guiada. Dia 28 de janeiro, uma lista fechada, clica no link aí e se inscreve lá para a gente bater um papo. Então, voltando ao assunto do offset, pessoal. Isso é uma grande dúvida, é um grande calcanhar de Aquiles para quem começa na cirurgia guiada. Eu vou botar minha cara aqui, que estão pedindo para eu botar minha cara aqui na parada. Pronto, botei minha cara aqui. O offset talvez seja a grande dúvida de todo profissional que inicia na cirurgia guiada. Por que eu falo isso? Porque foi minha dúvida também. Quando eu iniciei na minha vida na cirurgia guiada, eu tinha uma grande dificuldade de entender o offset. Primeiro que eu trabalhava de uma forma convencional. Eu trabalhava uma cirurgia convencional, que eu não tinha calculado nada disso. E quando eu entrei na cirurgia guiada, eu falei assim, puxa vida, que raio de offset é esse? Que raio de offset é esse? Eu não estou entendendo. O que eu tenho que entender? A primeira coisa que eu fui buscar entender é que offset, em uma tradução literal, significa compensação. Então, a partir de agora, toda vez que eu falo offset, que vocês entenderem, ouvirem a palavra offset, vamos entender que o offset é uma compensação. Max, compensação de quê? Compensação do guia cirúrgico, da posição da anilha. Eu vou passar isso mais pra frente, vocês vão entender perfeitamente isso. Quando a gente trabalha numa cirurgia convencional, sem ser guiada, ou sendo guiada por uma moldeira de acetato, a gente não pensa em offset. A nossa referência sempre, vamos pensar aqui de uma maneira convencional, quem faz implante de uma maneira convencional, a gente pensa sempre em cirurgia guiada, que a referência sempre, sempre, é o nosso osso, a nossa crista osso. Então, aquela ali é a nossa referência. Quando a gente entra na cirurgia guiada, a nossa referência, ela muda. No planejamento, a gente tem a crista osso e tecido mole como referência, só que a sua referência durante a fresagem, ela passa a ser a anilha, a plataforma da anilha. Então, isso é o chamado offset. A gente tem que entender que a plataforma da anilha, ela vai estar a uma distância X da plataforma do implante durante o planejamento. E essa compensação, essa diferença de altura, que é o meu offset. que chamam de desvio padrão, que para a maioria das empresas tem um valor padrão de 9 milímetros. Max, eu tenho que entender isso? Eu tenho, num primeiro momento, você tem que entender bastante isso. Por quê? Porque se você pensar de uma maneira convencional, você vai acabar tendo problema na sua cirurgia. E se você não entender o que é o offset, você vai acabar tendo problema na sua cirurgia. Mesmo fazendo guiada. A importância do offset é o seguinte. Eu já falei em outras lives que cirurgia guiada, ela nada mais é do que uma técnica onde eu posiciono o implante tridimensionalmente favorável baseado no meu planejamento reverso. Baseado no ensinamento diagnóstico. Então, é a técnica que posiciona o implante tridimensionalmente mais favorável baseado no planejamento reverso. Só que o guia cirúrgico, dependendo da posição da anilha, vamos pensar no sentido anteroposterior ou mesiodistal, ele vai me dar a inclinação do implante. Sempre. Se eu vou inclinar esse implante 20 graus, vou inclinar, sei lá, 10 graus, enfim. Tem várias técnicas pra isso. Só que a posição da anilha, a altura da anilha, é que vai me dar a posição da minha plataforma, a plataforma do implante. Então, se eu não entender isso, eu não entendi cirurgia guiada. Vou dar um exemplo. Outro dia, um colega, tá? Um colega, ele, ele me ligou, ele faz cirurgia guiada, ele começou há pouco tempo a cirurgia guiada, ele me ligou, falando assim, Max, eu tive um problema na cirurgia, eu acho que eu frezei mais. Qual que foi o grande problema? Ele não entendeu o offset. Ele pensou que a broca, ele poderia descer normalmente, achando que o offset ia, ele estava relacionado ao comprimento do implante. E, na verdade, não é. O comprimento do implante, o offset não interfere no comprimento do implante. O offset, ele interfere, sim, na posição da plataforma do seu implante. O comprimento varia, e de acordo com a disponibilidade de ósse, da sua técnica de instalação do implante, do seu planejamento. Mas o offset está diretamente relacionado, eu vou repetir, o offset, ele está diretamente relacionado à posição da plataforma do implante e nunca ao tamanho do implante. Isso é que é importante as pessoas entenderem, os colegas entenderem. Então, esse colega, ele me ligou, falou, me perdi um pouquinho. Ele me passou, falei, me fotografa as suas brocas e eu quero dar uma olhadinha. Quando ele fotografou as brocas, eu perguntei para ele, você frezou quanto? Ah, eu sei tanto, falei, seja errou aí. Você não entendeu. Ele entendeu de uma forma ao contrário. Ele estava pensando como cirurgião convencional, cirurgia de implante convencional, e, na verdade, era uma cirurgia de implante guiada. Então, o offset hoje ainda gera muita dúvida para o colega. Há tempos atrás, quando eu comecei a cirurgia guiada, o offset, ele era fixo. De nove milímetros. Por que nove milímetros, Max? Foi um padrão que as empresas, normalmente, todas têm como padrão. Hoje, os softwares conseguem alterar esse offset. Eu vou mostrar para vocês esse tipo de alteração. Mas, por padrão, ele é de nove milímetros. Eu preciso me preocupar com isso agora, Max? Num primeiro momento, sim. Mas e as brocas do kit de guiada? Elas já vêm com essa compensação. Por isso que eu falo que o offset nada mais é do que uma compensação. Vamos dar continuidade à nossa aula aqui. Entenderam, pessoal? Então, é o seguinte. O offset, ele me dá a relação anilha e plataforma de implante. Ele não me dá a relação anilha e tamanho do implante. Sempre relacionado à plataforma do implante. Vamos lá. Vamos entender isso aí um pouquinho. Eu vou diminuir aqui. Eu vou sair desse modo tela cheia. Vamos chegar aqui. Vamos sair do modo tela cheia para a gente entender essa imagem aqui. Estou voltando, galera. Estou voltando aqui ao... Vou fazer um share screen novamente. Para a gente entender. Está aqui, olha. Vai ser melhor da gente entender isso. Então, aqui está a tela. Beleza? Aqui está a tela. Então, vamos lá. Vamos entender o nosso offset. Isso aqui é um esquema. Um esquemático para a gente entender o que é o offset. Então, o offset ou desvio padrão. Aqui eu botei desvio padrão que veio da empresa. Desvio padrão. Ele é de 9 milímetros. Por que de 9 milímetros? Porque chegou-se a uma medida padrão em relação a isso. Bom? A anilha por referência, por padrão, ela tem uma altura de 4 milímetros. E a base da anilha até a plataforma de implante, para chegar no offset padrão, ou na compensação, no desvio padrão, ela tem que ter 5 milímetros. somando 4 com 5, a gente tem 9 milímetros. Então, a partir daí, que a gente começa a entender um pouco como é que funciona e por que as minhas fresas, as brocas, têm uma medição, um tamanho diferenciado comparado das minhas brocas do kit convencional. Então, aqui, só para a gente entender, a altura da anilha de 4 milímetros, a maioria dos sistemas trabalha com a altura de 4 milímetros de anilha, seja ela estreita ou narrow, seja ela regular ou regular. trabalha com 4 milímetros. Alguns sistemas trabalham com 7, outros menos, 5, mas, assim, a gente, independente do tamanho da anilha, a gente tem que pensar no offset. Sempre é a distância entre a plataforma do implante e a plataforma da anilha. Como eu falei anteriormente, lá atrás, quando a gente começou a fazer cirurgia guiada, só tinham os softwares eles tinham o offset padrão travado, engessado, que era de 9 milímetros. Então, todos os casos, a gente colocava o offset padrão de 9 milímetros. Só que, em algumas situações, a gente não conseguia posicionar a plataforma do implante, a plataforma do implante na posição que a gente gostaria, porque, muitas das vezes, a gente tinha uma espessura de tecido conjuntivo muito grande que impedia que a nossa anilha ficasse em uma posição ideal. Vou dar um exemplo aqui. Vou voltar aqui. Consegue enxergar aí, né, pessoal? Consegue enxergar aí, né, pessoal? Então, vamos lá. Vamos entender aqui. Eu fiz um esquemático aqui para a gente entender como é que funciona o nosso offset. Voltando aqui, plataforma superior da anilha e a plataforma do implante e essa distância é meu offset ou a minha compensação. Aí eu vim numa... Vamos entender aqui como é que funciona. Olha aqui uma simulação. para a gente entender. Eu tenho a anilha. Vou aumentar bem aqui, para a gente entender. Eu tenho a anilha onde eu tenho uma altura X e eu tenho aqui a altura de anilha. Vamos mudar aqui a nossa altura de anilha. De 4 milímetros. Essa é a minha altura de anilha. e a minha plataforma do implante está nessa posição. O tamanho, né, essa distância é que é o meu offset ou minha compensação. Então, sempre quanto o centro de planejamento for planejar o seu caso, ele primeiro vai tentar planejar um offset padrão de 9 milímetros. é isso que ele vai fazer. Para depois, para depois, é, se houver diferença, ele aumentar ou diminuir o offset. Eu vou mostrar isso para vocês como é que funciona. Então, no primeiro momento, o colega que vai iniciar a cirurgia guiada, ele tem que entender que a referência dele agora passa a ser, não é mais a crista óssea, por exemplo, é a parte superior, é a plataforma superior da anilha. É por isso que gera muita confusão, as pessoas se perdem num primeiro momento na cirurgia guiada e aqui a gente está aqui para ajudar. Pessoal, só lembrando, o pessoal do Instagram e o pessoal aí das redes do YouTube, Facebook, no dia 28 de janeiro a gente tem um webinário sobre cirurgia guiada, um webinário sobre cirurgia guiada no dia 28 de janeiro. O link está lá na minha bio, beleza? O link está lá na minha bio e é só clicar lá em se inscrever. Lembrando que tem que dar continuidade. Botou o seu e-mail, dá confirmar. Quando receber o e-mail, tem que confirmar o e-mail recebido, beleza? Porque tem uma galera aí se inscrevendo e não está confirmando o e-mail e a turma é fechada. Só esse lembrete para vocês aí, os meus assessores aí, coloquem o link lá no YouTube, beleza? Quem está lá no YouTube coloca o link para a galera do YouTube lá ver também. Então, voltando para o nosso offset, deixa eu voltar aqui, a gente sempre tem que agora pensar, pessoal, eu dei uma live outro dia que é pensar fora da caixa. Agora, o offset, a gente tem que pensar fora do osso. Sempre enxergar a plataforma da anilha, a plataforma superior da anilha como a plataforma referência para o meu implante. Vamos entender mais um pouquinho. Vou botar mais um esquema aqui para vocês entenderem. Mais um esquema aqui. Esse eu gosto muito. Esse esquema aqui fica bem fácil de entender. aqui, nessa imagem, eu tenho um offset padrão. Isso aqui é de uma empresa, a empresa manda isso para a gente. Manda esse esquema para a gente entender. Eles colocam, primeiramente, sempre, é legal que as pessoas, as empresas, sempre colocam os planejamentos a nível ósseo. Isso só para uma referência. Mas não quer dizer que você vai colocar os seus implantes a nível ósseo. Isso vai depender do tipo de plataforma. Eu já falei sobre isso em algumas lives, sobre o tipo de plataforma. como a gente vai planejar a nossa cirurgia guiada dependendo do tipo de plataforma. Então, para a gente entender esse esquema aqui que eu acho bem bacana, ficou bem nítido aqui. Olha só. Vou aumentar aqui um pouco. Estou aumentando aqui um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Opa! Aqui eu tenho a plataforma do meu implante. Aqui está a nível ósseo? Não tem problema. O offset, a gente decidiu que vai colocar o implante a nível ósseo. Não tem problema. Aqui, pessoal, a gente não está para discutir se o implante é nível ósseo, infraósseo, quantos milímetros? Aqui a gente está para discutir o que é a cirurgia guiada e o que é o offset. E por que ele existe. Lembrando que o offset ou a compensação ela existe para posicionar a plataforma do seu implante. A plataforma do seu implante ela está diretamente relacionada à plataforma da sua anilha. A posição, a altura da sua anilha. Ou o offset. Tá? Lembrando que isso é bastante importante no posicionamento da sua plataforma em relação a nível ósseo. Beleza? Vamos voltar lá. Então, aqui eu tenho um offset. Olha só o que eu falei no slide anterior. 4 milímetros de espessura de anilha, de altura de anilha, e 5 milímetros de distância da plataforma inferior da anilha para para a plataforma do implante que nesse caso está a 9 a nível ósseo. E a gente somando aqui dá 9 milímetros. E aqui, ó, no nosso triângulozinho aqui de atenção, o offset nada mais é do que a referência padrão de altura para o software de planejamento. Tá? O offset sempre de 9 milímetros. E aqui tem uma questão muito interessante. A gente quando trabalha cirurgia guiada, vocês já viram nas outras lives, vocês já viram aí nos meus stories, nos meus posts, que para a gente trabalhar com cirurgia de cirurgia guiada, a maioria dos sistemas, a maioria, trabalha com passador de fresa ou spoon, que eles chamam, ou cachimbo, tem gente que fala cachimbo, enfim. E esse passador de fresa e esse guia de fresa ele tem diferentes espessuras também. Pô, Max, eu tenho que calcular isso também? Não, gente. Se preocupa com o offset, a compensação. Relembrando que essa compensação é a altura, é a distância entre a plataforma superior da anilha e a plataforma do implante. A espessura do seu passador você não vai se preocupar por quê? Porque todo o seu kit de cirurgia guiada, seja ele qual for que utiliza esses passadores de fresa, eles já têm essa compensação nas peças dele todas, desde as brocas, os montadores, os machos de rosca, as catracas. Já possui essas compensações. Você não se preocupa com isso, e a maioria é de dois milímetros. Eu já trabalhei com passador de fresa de um milímetro, mas a maioria é de dois milímetros. e alguns sistemas não possuem passadores de fresa. Então, essa questão a gente não se preocupa muito. O que não pode, isso que eu já vi acontecer, por exemplo, alguns sistemas são muito parecidos, com diâmetro de broca, são muito parecidos. E, assim, essa distância aqui, se você, por exemplo, tem um passador de uma fábrica X, de um fabricante X, mas, por exemplo, vai usar um kit de guiada de um fabricante Y, ah, mas as brocas são bem parecidas, é importante saber, sim, essa distância, porque alguns sistemas, até mesmo da mesma empresa, vou falar isso com a empresa que eu trabalho, no primeiro kit de cirurgia guiada da empresa que eu trabalho, o meu passador de fresa, ele tinha um milímetro de espessura. E já o segundo passador de fresa do kit novo, ele tem dois milímetros de espessura. O que isso impacta na minha cirurgia? É que se eu usar as brocas do kit antigo com o passador novo, as brocas do kit antigo têm uma compensação diferente das brocas do kit novo, o que é justa por conta dessa diferença aqui. Então, isso é importante a gente entender. sempre usar os mesmos kits, porque eu já vi gente usando kits diferentes. Kits diferentes. Não que não possa usar kits diferentes, mas você precisa entender, conhecer suas ferramentas para você poder fazer a cirurgia guiada. Eu vou repetir. A gente precisa conhecer o nosso kit, as nossas ferramentas para poder fazer uma boa cirurgia guiada. Isso é o mais importante importante. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, aqui tem um esquema do offset padrão. Tá? Eu tenho um esquema do offset padrão aqui. Eu vou tirar aqui minha cara porque o pessoal quer ver agora inteiro daqui. Vou tirar aqui minha cara. Já tirei minha cara. Então, aqui eu tenho o offset padrão. aqui eu tenho então aqui a gente tem um offset padrão. Tá? Só que aí quando vai planejar, antigamente a gente só tinha essa posição. Olha só como é que a gente fazia. Eu vou no slide posterior e ver só como é que a gente fazia isso. Olha como é que a cirurgia guiada evoluiu. Eu tô botando aqui uma distância de 9 milímetros. Que essa 9 milímetros é a altura da anilha mais a distância de 5 milímetros que vai ser da plataforma da anilha até a plataforma do implante. Mas vamos supor que isso acontece bastante em dentes anteriores. Já vou dar a dica aqui pra vocês. Acontece bastante em dentes anteriores. Vamos supor que essa distância aqui entre a plataforma inferior da anilha e a plataforma de implante seja a mais que 9 milímetros. Perdão, seja a mais do que 5 milímetros. Vou repetir. Imagine uma situação onde eu tenho a plataforma inferior da anilha à distância até a plataforma do implante maior do que 5 milímetros. Por quê? Porque você tem espessura de mucosa, porque você precisa colocar esse implante mais infraóssio, como é que você vai fazer? Se fosse antigamente a gente estava meio engessado, só que hoje a gente tem já os offsets flutuantes. Eu vou botar aqui no próximo slide. Olha só, hoje em dia a gente já consegue planejar os implantes utilizando offsets, compensações variáveis. Antigamente a gente não conseguia. então se meu implante precisa ser colocado mais infraóssio ou se eu tenho uma espessura gengival maior, hoje os softwares já me deixam fazer isso. Antigamente não deixava. Então eu vou ter um exemplo aqui da gente instalar, eu tenho uma espessura, na verdade não é uma espessura, é uma distância aqui entre a plataforma inferior da anilha até a plataforma de mais de 5 milímetros. Estou com 6,5. Esse offset ele deixou de ser padrão. Ele virou um offset alterado. Nisso eu preciso me preocupar na hora da cirurgia. Nisso, sendo de planejamento, precisa me falar quando eu for operar. Porque se eu pensar, vamos dar um exemplo aqui, eu vou instalar um implante de 10 milímetros, vamos falar redondo aqui, 10 milímetros. Não importa se é 10 milímetros, se ele é comemor, se não importa se ele é 10 milímetros, HE, HE, não me importa. Eu trabalhei com implante de 10 milímetros para que a minha plataforma fique no nível X. Seja ele com imorso ou não, ou HE, enfim, nível X. Se eu trabalhar do formato convencional, de offset, eu vou frezar 10 milímetros. Por quê? Porque todas as peças do meu implante, da minha já possuem a compensação de 10 milímetros. Já possuem essa compensação. Já possuem essa compensação de 10 milímetros. Perdão, de 9 milímetros. só que agora eu tenho uma situação onde eu tenho uma espessura maior. Então, no caso anterior, se eu trabalhar com offset padrão, eu vou frezar 10 milímetros. Porque todas as minhas peças possuem essa compensação. a marcação da broca mudo, mas ela tem essa compensação. Eu vou falar mais pra frente isso. Só que agora eu tenho uma espessura maior. Uma espessura muito maior. Ou seja, eu tenho aqui 1 milímetro e meio a mais, que era de 9 o anterior, eu botei 2 milímetros. Gente, é 1 milímetro e meio a mais. Aqui é 10.5. Ao vivo é isso aí. Deu uma corrigida aqui. Tá bom? Senão o pessoal puxa a minha orelha. Então, aqui, voltando aqui. Eu tenho uma compensação de 10 milímetros e meio. Então, se eu for instalar um implante de 10 milímetros, o centro de planejamento já me manda essa informação e fala, Max, você tem que frezar ou preparar o alvéolo cirúrgico mais 1 milímetro e meio a mais. Então, se era para eu descer 10, eu vou descer 11 e meio. Mas, Max, a minha plataforma do implante não vai ficar 1 milímetro e meio infraóssio? Não. Vou repetir. Se eu trabalhar com um offset acima do padrão, nesse caso aqui, 1 milímetro e meio, e vou instalar o implante 10 milímetros, se ele tem 1 milímetro e meio a mais, eu tenho que frezar 1 milímetro e meio a mais. Então, se eu vou ser um implante de 10, eu vou frezar 11 e meio. Aí vem a pergunta, Pô, Max, esse implante não vai ficar 1 milímetro e meio abaixo do nível que eu gostaria? Falei que não, porque esse implante foi planejado, a plataforma do implante, já com essa compensação. a única diferença que você vai precisar fazer durante, na hora da frezagem, você vai frezar 1 milímetro e meio a mais, é na hora da instalação do implante. Porque você frezou corretamente. Se o seu sistema, ele possui um montador com stop físico, vou mostrar isso, alguns sistemas possuem montadores que tem um stop físico. e alguns sistemas possuem montadores flutuantes. Os dois são muito bons. Mas se ele tem um stop físico, e normalmente esse stop físico ele tá no offset padrão, você vai instalar esse implante com stop com um montador com stop físico, e depois você vai ter que terminar de descê-lo mais 1 milímetro e meio na mão sem guia cirúrgica. porque o seu kit de implantes de cirurgia guiada não está evoluído. Eu sei que eu trabalhei com isso. Só que os kits hoje já tem uma evolução. Existem kits que já tem montadores já com offset alterado, com a compensação alterada. Então, antigamente, muita cirurgia, a gente fazia ela parcialmente guiada, se a gente tivesse uma alteração do offset. Porque a gente teria que descer o implante no offset e na hora de instar, fazer toda a fresagem utilizando essa compensação e na hora que fosse tirar, instalar o implante, a gente instalava o implante e depois terminava de descer na mão. Hoje já não acontece isso. Hoje a maioria dos sistemas possuem essa compensação, essas peças, os montadores com essa compensação. Eu vou mostrar a foto para vocês entenderem. Então, pessoal, isso que a gente tem que entender. Mas o centro de planejamento que manda para mim. Ah, eu tenho que fazer medida na broca? Não, eu não tenho que fazer medida na broca. Em nenhum momento eu vou fazer medida na broca. Eu gosto de usar uma reguinha só para ver ali, porque às vezes a marcação não fica tão legal com o uso. Mas assim, é só olhar a marcação, igual você olha na cirurgia convencional. A diferença é que a sua marcação vai estar um pouquinho mais para cima. Vou mostrar a foto para vocês. Essa é a compensação. Tá? Essa que é a compensação. Então, vamos lá. Vamos falar mais um pouquinho aqui de offset. Pessoal, só lembrando, dia 28 de janeiro, o webinário sobre cirurgia guiada. o link está lá na minha bio. Clica lá e se inscreve. Vai ser top, dia 28, o webinário sobre cirurgia guiada. Tá? A gente vai bater um papo bem bacana e vai ser ao vivo. Apenas com um seleto grupo de dentistas que já se inscreveram. Uma galera já se inscreveu, então a gente vai fazer um webinário bem bacana, no dia 28 de janeiro. vamos lá que a vaga está, as vagas estão acabando. Bom, vamos lá. Deixa eu botar minha cara aqui de novo, gente. Deixa eu botar minha cara aqui de novo, deixa eu ver. Opa, vamos fazer assim que é melhor. Pessoal, então eu falei aí sobre essa diferença de offset, né? Essa diferença de offset aí que a gente pode ter. Max, pode ser de umidência, aí você botou de um milímetro e meio. Pode ser de menos? Pode. Você pode ter offset até abaixo de nove, né? Dependendo do sistema que você trabalha. Mas por padrão é offset de nove milímetros. Tá? É por padrão. Alguns sistemas, principalmente padrão para sistemas que trabalham, que tem ausência das colheres, né? Dos passadores de fresa, no seu kit. Principalmente para esses. Mas para a maioria o offset padrão é de nove milímetros. Mas pode ter de sete, de nove, de onze, de treze. Depende do seu planejamento. Tá? Depende do seu planejamento. Vamos lá, vamos dar continuidade aí antes que o Instagram nos derrubbe. Vamos lá, vamos falar. Então aqui, eu voltei naquela foto. Voltei naquela foto. Então tá aqui, meu offset, altura aqui, de nove milímetros, ó. Deixa eu fazer uma parada aqui para a gente entender, ó. Tá? Aqui, ó, meu offset de nove milímetros, nesse caso aqui, que eu fiz o meu planejamento. e minha peça, né, meu montador, né, minha chave de implante, ela tem essa compensação também. Tá? A empresa que monta isso, que cria, ela pensa nisso também. Essas variações. Tá bom? Só para a gente entender aqui, ó, um tipo de, de esquemático sobre o offset. Aqui, ó, tem uma coisa interessante, que eu gosto, aqui tá em amarelo, ó, eu vou aumentar aqui, ó, tá em amarelo, essa linha amarela, que eu chamo de fluididade mínima de fresagem. Por que isso? É toda a distância entre a plataforma da anilha até o ápice do implante, até o tamanho do implante. Então, por exemplo, se eu tenho um implante de dez milímetros, muitos centros de planejamento, eles falam o seguinte, ó, você tem um implante de dez milímetros, você vai frezar, você vai preparar, sua broca vai entrar vinte milímetros com a referência à plataforma superior da anilha. Nunca referência óssea, gente, você tá com guia em posição. Então, muitos já vêm com isso escrito. E isso ajuda também a gente na hora da cirurgia. Porque em algumas situações, eu posso lançar a mão de broca curta de kit convencional pra operar. Eu já falei isso numa live. Tá? Pensando fora da caixa. Não assistiu, vai lá assistir. Que é justamente isso, utilizar brocas de kits convencionais pra trabalhar a cirurgia guiada. É possível? É. Claro que é possível desde que você entenda o offset. Se você não entendeu o offset, não adianta. Tá? E aqui a gente tem uma radiografia, só pra gente entender. Isso aqui vem do centro de planejamento, galera. do centro de planejamento. Ó. Irado isso. Deixa eu voltar aqui. Esse em verde é o planejamento cirúrgico, né? O planejamento virtual no software de implante, de cirurgia de implantes, onde ele tem o desenho, né? Um esquema, né? O esboço do implante que eu vou utilizar e a anilha. O perfil da anilha. E o meu offset é o quê? É essa distância aqui. Eu vou aumentar mais um pouco aqui, ó, pra gente entender. Meu offset é o quê? É essa distância aqui. Vou fazer bem um esquemático pra galera entender. Aqui a aula ao vivo é assim. Ó. A aula ao vivo é desse jeito, galera. A gente consegue fazer muita coisa. e dia 28 tem uma baita de uma aula ao vivo, pessoal. Uma baita de uma aula ao vivo. Ó. Aqui tá meu, ó. Plataforma superior da anilha. Voltando, gente. Dia 28 de 1 numa baita aula ao vivo. Um webinário. Link lá na minha bio. Tá? E aqui a plataforma do implante. Essa distância Vou virar aqui. Opa. Essa distância aqui que é o meu offset. Ou minha compensação. Vou até mudar de coisa aqui pra gente entender. Tá? Faço sempre um... um esquemático. Valeu, Bruno. Obrigado aí pelo parabéns, tá? Obrigadão. E o Bruno tá lá no Instagram. Tá? Obrigado aí. Então, essa é a diferença. Tá? Essa é a minha compensação. Bom? Bem esquemático, tá, gente? E aqui a radiografia final do meu implante instalado. Seguindo protocolo de cirurgia guiada. Max, eu poderia ter instalado um implante mais comprido? Se tem osso, não vejo problema algum. Se deu osso, não vejo problema algum. Tá? Lembrando que o offset, ele não interfere diretamente no comprimento do implante. Ele interfere sim na posição da plataforma, na altura da plataforma. É isso que a gente tem que entender. É isso que gera dúvida. O colega que não entra na cirurgia guiada, a grande dúvida dele é essa. Ele fala assim, caramba, mas e aí? O tamanho do implante? O tamanho do implante não importa. O tamanho do implante é no planejamento. Quero saber onde vai ficar a sua plataforma. É por isso que existe essa compensação. Vamos lá, vamos dar continuidade, galera. dúvidas aí, eu respondo daqui a pouco. Tá? O pessoal aí no YouTube e no Instagram, eu respondo daqui a pouco. Vamos lá. Tem que olhar tudo aqui. Aqui, ó. Olha só que legal essa imagem. Isso aqui já é um planejamento. Já é um guia cirúrgico. Onde a plataforma do meu implante, a distância da plataforma do meu implante até a plataforma da anilha é considerado o meu offset. Vou roubar aqui essa imagem. Aula ao vivo, galera. Aula ao vivo. Aqui não tem tempo ruim, não. Aqui não tem tempo ruim. Tá amarelinho aqui pra entender. Vou engrossar essa linha aqui. Esse é o meu offset. Eu simulei a posição do implante aqui e trabalhei com o offset. A compensação. E se vocês observarem, tem diferença entre a altura de um e de outro. Eu vou falar isso mais pra frente. Tem diferença. Tá? Então, esse é o offset. Isso aqui é uma cirurgia que foi feita recentemente. Extração imediata e instalação do implante. O implante vai ficar posicionado baseado na plataforma superior da minha anilha. seja ela estar nove a dez a onze a doze vai depender do meu planejamento. O importante é a gente entender isso na hora da frezagem e principalmente na hora da instalação do implante. Se não entender isso, seu implante vai ficar mal posicionado. Se não entender, vai ficar mal posicionado. Fala, Renato. Boa noite. Renato Madureira de Cruzeiro. Tá lá no YouTube. Boa noite. Não esquece aí, pessoal. O webinário Descomplicando a Cirurgia Guiada no dia 28 de janeiro. Tá chegando. Vocês não têm ideia de como tá esse webinário. Vai ser ao vivo. A aula vai ser gigante sobre cirurgia guiada. Quem não faz cirurgia guiada fica o convite pra participar do webinário. pra entender e entrar nesse mundo. E quem faz, vai ser um prazer receber quem faz cirurgia guiada e também passar um pouco de conhecimento pro pessoal. Vamos lá. Vamos dar continuidade à nossa aula aqui. Então, dando continuidade ao nosso offset, tá aqui, ó. Um guia em posição e o meu offset e o implante virtualmente instalado ali. Beleza? Vamos dar continuidade. Tá aqui, ó. Mais um esquemático de guia cirúrgico. Gente, eu adoro essa foto. Eu adoro essa foto. Por quê? Essa foto me mostra a versatilidade da cirurgia guiada. A versatilidade da cirurgia guiada. Se a gente parar pra pensar, se você observar bem essa foto, eu vou botar aquela aqui. se a gente olhar bem essa foto, a gente observa que os implantes estão inclinados. Os implantes estão inclinados, se a gente observar essa foto. Pessoal, na mão você consegue uma inclinação tão precisa quanto essa? Na boa. Na mão. calculado. Muito difícil. Muito difícil. Na cirurgia guiada a gente consegue isso. E aqui, se vocês olharem as duas setas azuis, as linhas azuis, eu coloquei duas de propósito, você vê se elas têm tamanhos diferentes. Por quê? São offsets diferentes, são compensações diferentes. Por que isso acontece? Porque a gente volta naquele slide anterior que eu passei. Pode ter variação de espessura de mucosa e com isso o meu offset altera. E eu tô usando aqui um montador, uma chave de implante, né? Com stop físico. Ou seja, mais do que isso eu não deixo. A não ser que eu tire o guia e instale fora da mão. Aí, é possível fazer isso? Claro que é possível, desde que você tenha habilidade pra isso. Que muitas vezes seu implante vai ficar fora de posição se você tirar o guia. É importante. Cirurgia guiada, ela precisa ser totalmente guiada. Ela pode até ser parcialmente guiada. Mas o ideal é que ela seja totalmente guiada. A guia não sai nem por nada. O guia é pra ficar. Então aqui, eu tenho inclinados, implantes inclinados com offsets alterados. Se a gente observar bem essa foto, eu vou aumentar aqui, ó. Aqui, eu tenho uma diferença de altura. Tá? Olha a precisão, a previsibilidade de uma cirurgia dessa. Tá? Olha a precisidade. Pedro, um grande abraço, Pedro. Caraca. Pedro Duarte, do meu planning center. O cara é fera, parceiraço. Precisamos marcar uma cerveja. Galera, vamos lá. Tem muito assunto. Então essa é, estamos falando sobre offset. Agora vai entrar em umas fotos, vamos bater um papo, a gente está quase acabando. Tá? Quase acabando. E a gente vai bater um papo sobre mais coisas. então está aqui, ó. Bom, offset. Vamos lá. O que que é isso, Max? Que mais três é esse aí, que um e meio é esse aí, é um e meio, não é quinze não, tá, gente? É um e meio. O que que é isso? Gente, isso é a alteração do offset. Olha que beleza. Para pra pensar. Tá? Para pra pensar. Olha que beleza isso. Eu tenho um guia cirúrgico, foi planejado num centro de planejamento, e o centro de planejamento já manda pra mim o seguinte, ó, Max, olha só, no implante aí, no implante do doze, por que que eu sei que é doze, gente? Porque foi eu que operei. Tá? Foi eu que operei. Tá? você vai descer mais três milímetros. Perdão, gente, não é do doze, é do vinte e dois. Tá? Do vinte e dois. Você vai descer mais três milímetros. Por quê? Porque eu tenho uma espessura de mucosa X, né? Meu osso nessa região não tá na posição, mas acontece. O meu offset, ele precisou ser alterado mais três milímetros pra que a plataforma do implante ficasse na posição que eu planejei, que eu gostaria que ficasse. Então, o centro de planejamento já me manda cola. Tá cola aqui, mais três milímetros. Então, eu vou frezar, se eu vou instalar um implante de dez, eu vou descer treze. Vou pegar minha freza, marcação de dez, eu vou entrar na marcação de treze, vou descer treze. Max, mas você não desfrezou demais? Não, porque a minha referência é a plataforma do implante. É a plataforma de implante a minha referência. É a plataforma da manilha. Então, eu vou descer treze milímetros e vou usar um montador que tem essa compensação. Alguns sistemas possuem. Alguns sistemas não possuem, outros possuem, mas o sistema que eu utilizei nessa cirurgia, é um sistema que possui um montador que tem uma compensação de até seis milímetros. então estava super tranquilo para instalar, ou seja, foi totalmente guiado. Eu frezei os treze milímetros para um implante de dez. Pô, mas que altura ficou sua plataforma? Não importa. Seja ela nível ósseo, infra ósseo, eu sei que a distância está dentro do meu planejamento. Mesmo fezando o treze, eu instalar um implante de dez que já ia ficar na posição que eu gostaria, que eu planejei previamente. E o outro é um e meio. Então, a cirurgia foi super tranquila. Eu tenho filmado essa cirurgia. Em breve vocês vão ver ela aí. Acho que no webinário, no dia 28, essa cirurgia está filmada. A gente vai falar sobre essa cirurgia no webinário, dia 28 de janeiro. Essa variação de difresagem. Então, é importante a gente conhecer o offset. Isso o centro de planejamento manda pra mim. Isso aqui é um presente que o centro de planejamento manda pra gente. Tá? Vamos pra mais um. Deixa eu baixar aqui. Deixa eu ver se eu consigo baixar. Baixei. Aqui eu tenho numa mesma cirurgia. Galera, esse paciente vai ser operado amanhã. Dia 20, esse caso, esse guia cirúrgica da cirurgia de amanhã. Só pra vocês terem ideia. Olha só, dois incisivos centrais. Eu tenho um offset de 5, um offset de 6,5. Perdão. Um offset padrão e um offset alterado em 1,5. Por que H5 e H6,5? Eu vou voltar lá atrás. Vou voltar lá atrás. H5. Eu vou meter um H aqui. Isso. Aula ao vivo é isso, galera. Dia 28 vai ser incrível. H. H. O sistema trabalha com essa nomenclatura. Ou seja, H5 eu sei que é offset padrão. Ou seja, vou descer o meu planejamento. Se o implante é de 13, eu vou descer 13. só que aí eu tenho um H6,5. Se o implante é de 13, eu vou descer 14,5. Vou somar um milímetro e meio, que é o que está aqui. Vou voltar. Gente, eu fico empolgado com isso porque é que gera muita dúvida. É o que eu ouço de muito colega até hoje. Se perde um offset e dois em reclamar que o planning center não planejou direito, a cirurgia guiada não funciona. Entendeu? Claro que funciona. Se você entende, se você respeita a curva de aprendizado. Então, eu tenho aqui, H5 e H6,5. H5 e H6,5. Nesse H5, eu vou descer o meu tamanho convencional de fresa e no H6,5 eu vou fresar um milímetro e meio a mais. Se eu for instalar um implante de 10 milímetros com essa anilha em H5, eu vou descer os 10 milímetros. Se eu for instalar um implante de 10 milímetros com anilha de H6,5, eu vou fresar um milímetro e meio a mais. E vou usar um montador que tenha essa compensação de um milímetro e meio a mais. Se eu não tiver esse montador com essa compensação de um milímetro e meio a mais, eu vou descer com o montador convencional, vou tirar o guia e vou instalar depois mais um milímetro e meio na mão. Aí vai no talento de cada um que eu sei que cada um tem. Por isso que é importante entender o offset. Então, para mais um caso. Mais um aqui, H5. Isso já é da cirurgia. Olha que bacana essa foto. Bom, se é H5, ou seja, tornou offset padrão. Lembra do H5 aqui em cima? Ó, H5. Ou seja, offset padrão. Isso é uma nomenclatura da empresa, tá, gente? Vamos voltar. H5. Tá? Tá aqui. E se vocês observarem, eu tenho dois montadores, duas chaves de implante. Uma que já tá no stop físico, ou seja, essa chave de implante já é no meu offset, na minha compensação padrão, e a outra eu não cheguei no stop físico. Por quê? Porque essa outra é uma chave já compensada um milímetro e meio. Pax, então por que você não chegou no stop físico? Porque o primeiro que não vai ser. se eu frezei esse implante 11 milímetros utilizando um offset padrão, se eu usar uma chave que me permite descer mais um milímetro e meio, o implante não desce, ele vai descer nos 11 milímetros. Foi o que aconteceu, e é justamente nessa marcação preta aí que vocês estão vendo. Onde eu tenho a chave que compensa essa altura. Só que na hora da instalação do implante no meu kit não tem duas chaves de offset padrão. então eu utilizei uma chave convencional de offset padrão e uma chave já com compensação, só que essa chave eu não desci totalmente, até porque não desce. Até porque não desce. Então por isso que eu falo que é importante a gente entender o offset. Se não entende o offset, gente, vocês estão perdidos na cirurgia, completamente perdidos. e às vezes as pessoas, eu ouço muito, pessoal, vou mentir, eu vou, eu vou, eu vou modificar aqui a tela, vou botar a minha fusta, beleza. Pessoal, eu ouço muito isso, tá, muito. Marcos, a cirurgia agrada não funciona. Cara, não funciona, sinceramente, eu não tenho dúvida que funciona, eu tenho vários amigos que concordam comigo. Se não funciona, é porque você não entendeu ainda. Não entendeu como funciona a cirurgia guiada. Não entendeu o offset. Não importa o tipo de guia. Não importa se o guia é muco suportado, ele é dentro muco suportado, se ele é totalmente ele é dentro suportado, se é um guia que é feito com uma resina roxa, com uma resina transparente, com uma resina amarela. não importa, a sua anilha tem que estar na posição que vai direcionar a posição da plataforma do seu implante. É assim que funciona. É assim que funciona. Se sua anilha está na posição correta, seguindo o seu planejamento, o seu implante, além de ficar num posicionamento tridimensional, ântero, posterior e mesiodistal correto, o seu implante vai ficar numa altura correta, de acordo com o seu planejamento. é assim que funciona. Tá? É assim que funciona. Vamos voltar lá. Deixa eu botar minha cara aqui de novo. Beleza? Não importa. Conheça o seu sistema. Eu trabalho com um sistema que me dá essa possibilidade, mas eu tenho certeza que o seu sistema que você trabalha também trabalha com essa possibilidade. são apenas nomenclaturas, mas todos trabalham com offset, todos trabalham com compensação, até sistema que não possui passador de fresa, que é o que a gente vai ter papo amanhã, que eu já bati o papo semana passada, sobre sistemas diferenciados que não possuem passador de fresa, mas todos trabalham com offset. Então, não faz diferença se eu tenho uma broca melhor ou uma broca pior. Se trabalha com offset, o seu sistema funciona, você faz cirurgia guiada entendendo o offset. É assim que funciona. Vamos voltar. Quase. Aqui, olha só que irada essa imagem. Eu tenho três fresas do mesmo sistema. Três. Pessoal, está aparecendo? Está, né? eu tenho, olha essa imagem, eu tenho três fresas do mesmo sistema. Três. Um sistema que eu já utilizei, tá? Já utilizei, eu tive o prazer de, de, da empresa, mandar esse kit pra mim e eu utilizar ainda antes do lançamento do kit cirurgia guiada. Um kit bastante interessante, bastante versátil, enfim. mas não é melhor do que o outro, tá? Deixo bem claro isso. A ideia da live, a ideia do webinário sobre cirurgia guiada não é defender uma empresa, é defender a técnica. É isso que a gente quer. É, deixar a técnica disponível para todos os sistemas. Então, dia 28 tem um webinário descomplicando a cirurgia guiada. Corre lá na minha bio e clica no link e se inscreve. Então, olha só, gente, olha só essa foto. eu tenho três fresas de tamanhos diferentes. Três. Tá? Três fresas. Eu vou aqui aumentar um pouquinho a tela pra ficar fácil pra galera lá do Instagram. No YouTube a gente consegue, tem gente vendo na televisão aqui. Tem gente vendo na televisão. Aumentei um pouquinho a tela. O pessoal aí do YouTube, do Instagram aí tá vendo a tela maior também. Então, eu tenho três brocas. Fresas, enfim. Aí, se a gente vão parar aqui, ó, nessas duas primeiras, eu tenho uma broca Diamond, que é a broca do kit convencional, e eu tenho uma broca de guiada, uma broca curta. Se a gente parar pra pensar, vou chegar aqui perto, vou aumentar aqui, elas são do mesmo tamanho. Porra, Max, pera aí, Max, é guiada. A cirurgia é guiada. Como? Você trabalha com uma fresa convencional pra cirurgia guiada. Eu não falei que a gente tem que entender o offset? A broca também entende. Se a gente olhar as marcações nessa broca, olha onde é que começam as marcações. Logo no início, você que faz cirurgia convencional, que eu tenho certeza que vai migrar pra guiada depois do meu webinário, olha só essa broca. As marcações começam logo no início, com toda a broca. e a broca tem 36 milímetros só, o comprimento dela toda, que a maioria tem. Tá, gente? A maioria tem esse comprimento. Tá? Então, olha só. Aqui, ó, a marcação. Pô, mas a outra broca, olha onde está a marcação. Aqui em cima. Por que isso? Porque essa broca, apesar de ser a mesma, ter o mesmo formato, a compensação, foi feita uma compensação, foi feita um offset na broca. Por isso que durante a cirurgia você não se preocupa com isso. Ah, eu quero frezar 10 milímetros. Essa é uma broca curta, tá, gente? Só de dica pra vocês aí, quem vai, quem quer começar a cirurgia guiada ou quem já faz um pouco de cirurgia guiada e não, às vezes se perde um pouco. Normal, tá, gente? Eu me perco também, às vezes. Pra gente trabalhar com broca curta, a gente sempre vai trabalhar em aberturas pequenas, né? Molares. E por precaução, ou por, né, assim, a maioria dos sistemas só trabalham com brocas que dêem pra frezar 10 milímetros. No máximo, 11. Né? Eu preciso mais pra dente posterior, molar, mais que 11 milímetros? Se tiver espaço pra mais que 11, você que tá assistindo a aula aí, né? Eu, pelo menos, não instalei. Implante mais que 11 milímetros em área de molar. Mas, pode ser que alguém tenha feito. Então, é o seguinte, ela já tem a marcação, mesmo sendo do mesmo tamanho. Então, eu tenho aqui, ó, uma marcação onde eu vou... Ah, essa primeira marcação, por exemplo, ela é de 9. Né? De 9. 8 e meio, depende do sistema. Eu vou descer 9 milímetros. Aqui, 9 milímetros. Da mesma forma que aqui o meu é 9 milímetros. Aqui, perdão. É 9 milímetros. Vou aumentar aqui, ó. Aqui nessa broca é 9, e nessa broca aqui também é 9. Pô, Marcos, mas peraí. Broca aqui 9 milímetros, aqui 9 milímetros? Sim, porque aqui existe uma compensação. Então, você pode descer tranquilamente até aqui, que você vai instalar um implante de 9 milímetros, sem problema algum. Sem problema algum. Aí você tem a broca longa. É o mesmo pensamento. A broca longa tem 42 milímetros. Tá, gente? Por que broca longa e broca curta? Porque a broca longa você tem mais versatilidade a nível de tamanho de implante. Enquanto uma broca curta a gente instala de implante de até 11, 11,5, dependendo do sistema, na broca longa você vai de implante até 16, dependendo do sistema. Mas nada impede que eu utilize uma broca curta para instalar o implante onde eu tenho espaço para a broca longa. Impede? Eu não vou descer 11 aqui? Aqui é 11. Aqui também é 11. Por que? Todas são compensadas. Todas possuem um offset. É assim que funciona. É assim que funciona. Então aqui é só um esquema. Então o seu kit de cirurgia guiada com certeza também é isso. Tem isso. Tem uma broca longa e uma broca curta. Antigamente não tinha. Os principais kits estacionais a gente não tinha. Só tinha broca longa. Então a gente ficava limitado. Foi aí que a gente começou a usar broca curta para fazer cirurgia guiada em dente posterior. Mas pensando no offset. Fazendo medida manual. E a gente colocou muito implante dessa forma. Muito. Não é pouco não. Muito implante utilizando broca curta. Eu tenho uma live aí pensando fora da caixa que eu instalo implante utilizando broca convencional. Sem ser broca de kit de cirurgia guiada. Faço implante colocação de implante de 11 milímetros utilizando broca convencional. Mas por quê? Porque eu entendo o offset. É isso que vocês precisam entender. Beleza? Galera, eu me empolgo mesmo. Me empolgo mesmo. Vamos lá. E tá aqui, ó. Se eu tenho broca compensada com a compensação eu tenho que ter montadores chave de implantes também com compensação. E isso aqui é apenas um. Tá, gente? Cada sistema possui o seu montador. A sua metodologia. A sua compensação. Tá? Mas nesse caso aqui eu tenho um tipo de montadores diferentes. Beleza? Então vamos aqui, ó. Vamos entender um pouco o montador, ó. Meu montador ele é composto esse especificamente que é muito parecido com a maioria que a gente tem no mercado. Ele tem o indexador de hexágono interno. Não é segredo pra ninguém. Isso. Muitos montadores possuem indexadores. A gente tem o stop físico de profundidade. Eu já mostrei um caso aqui, ó. Vamos voltar lá no caso, ó. Stop físico de profundidade. Gente, esse montador não é esse. só pra vocês terem ideia como é que são parecidos. Este montador é de uma empresa e este montador é de outra empresa. Mas a metodologia é muito parecida. Por isso que a gente faz cirurgia guiada pra todos os sistemas. Por isso que o curso de cirurgia guiada precisa ser pra todos os sistemas. Não um credenciamento específico pra um tipo de sistema. Um sistema não é melhor pro outro. O sistema que você usa é que é melhor pra você. É assim que funciona. Voltamos aqui. Não sei nem se o Instagram me derrubou. Já deve ter me derrubado há muito tempo. Né? Eu acho que ainda não. O Instagram tá me segurando lá um pouquinho. Ele tá gostando da minha aula. Então, voltando aqui. Olha só. então aqui eu tenho um indicador de posição do hexágono interno stop físico diâmetro da anilha. Por que que eu uso porque tem diâmetros diferentes? Porque a gente tem anilhas diferentes diâmetros diferentes de anilha. Esse aqui é pra anilha estreita e este é pra anilha regular. pausar o de estreita no regular? Pode. Contanto que tem habilidade pra isso. E aqui a referência padrão. Ou meu desvio padrão. Ou meu offset. Ou minha compensação. Tá? E aqui eu tenho dois tipos de chave. Olha só que interessante esse sistema. Esse sistema ele vai me dando o quanto falta pra chegar na minha referência padrão. O quanto que falta. Então aqui 3 milímetros nessa marcação 13 milímetros quando você vai instalando o implante ele vai te dando falta 3 milímetros pra chegar na posição que você quer. Falta 1 milímetro. Aí já vem aqui padrão. Já chegou. Se você usar isso. Então isso é legal também. Facilita. Pra quem gosta de ver ali vai olhando falta 3 milímetros faz 1,5. A gente vai observando isso. Por que essa informação? Porque a maioria das vezes na cirurgia guiada a gente não tá vendo minha crista óssea minha não do paciente a gente não tá enxergando a crista óssea então a gente precisa ter uma referência de quanto a gente tá descendo quando a gente faz uma cirurgia convencional a gente tá com o retalho aberto e vendo vai descendo desce mais 1,5 milímetro desce mais 2 enfim aqui a gente tá olhando até chegar se você trabalhando com offset padrão com a compensação padrão é só chegar no stop como essa imagem aqui ó chegou tá na posição agora ah não Max a compensação tá maior tá 1,5 milímetro maior pô se tá 1,5 milímetro maior vamos usar um montador que tem uma compensação do stop físico está acima da minha referência padrão nesse sistema especificamente ele tá tem até a opção de 6 milímetros e a gente começa a enxergar aqui olha só que interessante isso gente ninguém às vezes para pra pensar nisso né para pra pensar nessas coisas tá vendo 1,5 milímetro 3,4,5 6 por quê 1,5 milímetro 1,5 milímetro porque o sistema esse especificamente né os implantes eles aumentam de tamanho de 1,5 milímetro 1,5 milímetro tá então implante 7,8,5 10,11,5 13 por isso que ele coloca isso aqui de 1,5 por que que H5 e H6,5 agora vai pra vocês essa também pessoal que já assistiu porque também tem essa variação de 1,5 no sistema de implante então se ele sobe 1,5 a gente sabe que na marcação da fresa aqui ó eu não preciso me preocupar não é 1 milímetro mas o meio e minha fresa é marcação de 1,5 milímetro então essa marcação aqui de 1,5 milímetro é compatível com a marcação da fresa tem que entender offset gente tem que entender a compensação é assim que funciona vamos voltar lá então se eu tenho por exemplo aquele caso aqui ó vou voltar lá naquele caso gente de 3 milímetros opa tá aqui ó de 3 milímetros aqui ó se eu vou frezar 3 milímetros a mais se é um implante de 10 eu tenho que frezar 13 não tem que frezar 13 3 milímetros a mais só que na hora da instalação do implante eu não posso usar uma chave convencional com offset padrão eu só posso usar a chave com offset regular perdão com offset flutuante então se eu tenho que instalar mais 3 milímetros eu vou pegar minha chave de instalação do implante e vou descer ele até os 3 milímetros posso fazer eles com essa chave aqui pode só que eu vou ter que tirar essa chave e depois descer mais 3 milímetros na mão nessa chave aqui não eu já deixo ela em posição e vou descer no implante e eu chego na posição olha a versatilidade olha como é que é importante entender o offset isso que é importante tá entender o offset pessoal lembrando que dia 28 de janeiro o link tá lá na minha bio tá sobre o webinário descomplicando a cirurgia guiada e também tem um link no youtube clica lá se inscreve vamos nos divertir no dia 28 de janeiro vamos ver o que a gente tem mais aqui então pessoal tenho certeza que vocês entenderam agora tá entender o que é offset tá e eu vou deixar aqui opa vamos ver se vai entrar tá entendendo o offset a gente entende cirurgia guiada a gente entende como funciona a cirurgia guiada isso é que é importante a gente precisa entender o offset para que a gente entenda a cirurgia guiada eu logo no início da aula falei sobre isso essa foi a minha grande dificuldade logo no início quando eu comecei em cirurgia guiada e hoje não é mais porque agora eu já tô alinhado com o centro de planejamento e eu sempre trabalho olha eu quero um offset x e muitas vezes durante o meu planejamento antes de enviar tudo para a cirurgia eu já olho a tomografia eu já sei o offset que eu vou trabalhar e eu já repasso isso tudo antes da cirurgia isso é que é legal isso é que é legal vou botar a compartilha minha tela aqui eu quero que vocês entendam isso tá eu quero que todo mundo entenda isso entender o offset você entende como funciona a cirurgia guiada offset nenhum bicho de sete cabeças eu botei no início da live aí no chamado da live um monstro porque sempre foi um monstro para quem não faz cirurgia guiada eu tenho muitos colegas que desistiram de fazer cirurgia guiada que tinham dificuldade de entender o offset na verdade o offset se entende e você entende cirurgia guiada beleza pessoal muito obrigado aí pela presença de todos só lembrando o último recado no dia 28 de janeiro a gente tem um webinário descomplicando a cirurgia guiada o link tá lá no youtube e também tá na minha bio tá vamos bater um papo dia 28 à noite uma aula muito grande sobre cirurgia guiada tá espero que vocês gostem espero que vocês apareçam lá fora isso um grande abraço aproveitem a noite e mais uma vez obrigado pela presença de todos abração fui depois eu vou eu z e e a Obrigado.